G.O. 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 Isso significa o quê? O que é meu nome foi o Lipo, é Giovanni. Ah, Giovanni. Sim, Giovanni. Giovanni Lipo. Nunca, já te conheço. E o outro que está a chegar, estão a pôr o microfone, é o Fred Perl. O Fred conheço também já. E o novo membro da Mob. A sua escolha. Mob. Os Mob. Mas olha, vocês vão continuar a trabalhar, obviamente, em música. Que agora vão ter um CD ou vão continuar com a mixtape e a lançar músicas e singles? Em princípio, nós projetamos para 2018 lançar um álbum. Mas não só. Vamos continuar a fazer os trabalhos que a Mob faz. KP, mixtapes e trabalhos individuais também. Porque vocês, quando começaram, vocês atuavam muito para... E o vosso público, maioritariamente, é jovem, né? Muitos dos colégios. E agora, se calhar, vocês querem dar outro salto. É isso? Também. Também. Mas não vamos esquecer o...